Olá pessoal, estamos aqui no nosso sexto vídeo, a nossa sexta aula, e vamos fazer aqui um laço for, um laço finito. Na aula passada fizemos um laço while, um laço infinito. Vamos conectar aqui o nosso ESP32, vamos abrir aqui a nossa interface gráfica, a nossa ideia é Tony, vejam que a interface está comunicando com o nosso ESP32, lendo a CPU, tá ok? Podemos chegar aqui em editar, clicar em cria shell para limpar o shell, ou temos aí o atalho ctrl L, tá ok? Vamos aí ao nosso código, vou mostrar algo diferente aqui para vocês, eu não preciso importar as bibliotecas se eu der aqui a instrução from, então from machine import pin, então estamos importando a biblioteca, as configurações para os pinos, as pinagens, depois from, opa, digitei errado aqui, from, aí vamos importar o que? Vamos importar as instruções de tempo, então, sleep de time, então time, from time, import sleep, vamos dar um espaço e vamos declarar a nossa variável, vamos chamar de novo de led, igual, vamos configurar o pino, que pino? no meu caso aqui, na placa, o pino azul, pino 2, pino 2, então pin 2, pin, como é que eu vou configurar esse pino? vou configurar como uma saída, eu estou, estarei enviando um nível alto ou baixo para essa saída, então configuro o pino como saída, o led está ligado nele, e aí o que eu vou fazer com o meu led? eu vou mandar o led, apagar ou acender, mas eu vou fazer com uma repetição, que repetição? um laço for, opa, for, uma variável qualquer, for y, in, qual a faixa? range, 5, fazer 5 vezes, vamos agora, dá um entra aqui, e aí vamos lá, o nosso led, o valor do led value, eu quero que seja 1, ele comece aceso, por quanto tempo? aqui eu não preciso colocar time.sleep, porque eu já estou chamando aqui de time, importar sleep, apenas coloco sleep, quanto tempo? 1 segundo, vou deixar, depois que o led ficar por 1 segundo aceso, eu quero que ele apague, então led value, 0, o nosso led irá apagar, depois, por quanto tempo eu quero que ele fique apagado? sleep, 0 segundos, opa, 0 não, 1 segundo, né? então eu quero que ele fique por 1 segundo apagado, agora nós iremos rodar, ok? eu clico aqui o F5, vou ou rodo direto aqui no device, né? na nossa placa, nosso módulo, ou salvo aqui no computador, e rodo aqui em tempo real, direto do computador, então vou colocar aqui no computador, vamos dar um nome ao arquivo, vamos chamar de for, e vamos salvá-lo, no que eu salvei ele já começou a contar, já foi 1, 2, 3, 4, 5, encerrou o ciclo, vamos rodar novamente, vamos clicar aqui em RAM, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 5 vezes, ok? podemos então gravar no nosso ESP32, save as, micropy to device, vamos salvar como main, lembre-se, então vamos subscrever esse arquivo, vamos dar ok, ele vai aparecer aqui, né? overwrite, sim, e gravamos, agora lembre-se que eu preciso pressionar enable para iniciar o ciclo, a gravação que está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, finalizou, laço for, tá ok? bom, agora ele está gravado aqui no nosso ESP32, basta alimentar e dar um, apertar o botão de enable, ou depois criar um outro botão para iniciar o ciclo, ou fazer isso de forma automática, tá ok? bom, pessoal, é isso que tínhamos por hoje, no nosso próximo vídeo, vamos começar a falar de coisas um pouco mais avançadas bom, até o próximo pessoal, até mais!